É galera, parece que a M-Valve Resolviu dessa vez começar a trabalhar maneiro Trabalhar direito Eles fizeram uma atualização no MFX de Mac Dos computadores Apple E liberaram agora, da mesma forma que o de PC Ou Windows, eles liberaram que os computadores Da Apple também consigam carregar As capturas no formato AM2 Data Ainda não foi perfeito do jeito que a gente gostaria Carregando AM2 e AM2 Data Mas já é alguma coisa Já é uma evolução Já fico satisfeito, já fico feliz Então, depois da vinheta vamos conferir Isso aí e mais algumas coisas aqui nesse vídeo É pessoal, como a gente falou no começo E como você viu no título Realmente, a M-Valve atualizou O MFX de Mac O que é muito legal Porque havia o relato de bastante gente Que não conseguia Testar as capturas Colocar as capturas de Tinder Que a gente faz, a gente vende Que a própria M-Valve disponibilizou Em seu Tanque G Muita gente não conseguia E tem bastante gente Que tem computadores da Apple E eu acho que o sistema Dos dispositivos Precisa ser mais democrático Diferente de algumas pessoas Que falam certas besteiras Como por exemplo Eu li em algum vídeo meu Eu não sei agora O cara tem um computador Um iMac Um Macbook Pra que ele vai comprar um Tanque G? Mano, ele vai comprar um Tanque G Porque ele quer gastar dinheiro nisso Ele resolveu que é Esse equipamento que ele quer O cara tem um computador brabo Às vezes porque ele faz outras coisas E não é porque o sujeito tem Sei lá Dirige uma Ferrari Tem um computador da Apple E tal Que ele tá Proibido de ter um equipamento Mais barato Não faz nem sentido Pensar dessa forma E tinha gente Tem gente aí Que comenta esse tipo de coisa Se a gente fica Estarrecido Eu baixei aqui já E nós vamos conferir juntos aí Uns vídeos que o Alan me mandou O canal Salve o guitarrista O parceiro Alan E porque ele tem lá Computadores da Apple Na casa dele Tem um Macbook Ou um Macbook Air Algo assim E aí ele me mandou dois vídeos aqui Deixa eu ver qual que vem primeiro Fala Paulinho Gravando esse vídeo Pra mostrar aqui A última versão do MFX Disponível Lá no site da Mwave Fiz o download aqui Vou executar Pra galera Já tô com o meu Tank G aqui Mas pra galera que já tá acostumada Com o Mac ou não tá Eu vou mostrar aqui Você tem que vir nessa Configurações antes Vim aqui em segurança E aqui você tem que Permitir os aplicativos Aperta aqui no cadeado Ele vai pedir sua senha Você coloca E aí clica aqui Abrei de qualquer maneira E aí ele vai executar o programa Tá Então Vou ligar aqui Meu Tank G Já tá ali no USB Já reconheceu Tank G V2 Aqui ó Já com a nova aba atualizada Vou clicar aqui Eu tô com o Pack definitivo De capturas Aqui no meu Pen Drive Então já Tá aqui ele ó Tá vivendo certo né O cara tá com o Pack De captura definitivo Nosso aí Tá vivendo certo Pack Tank G Captura definitivo Improvisual Vou pegar aqui Esse aqui pra mostrar Que tá funcionando Lembrando que tem que ser AM2 Data né E no caso O nosso Pack Já está todo convertido Pra AM2 Data né Tem os dois formatos Do nosso Pack O AM2 E o AM2 Data Tem duas partes Quando você compra o Pack Você faz o download De um arquivo Que tem as duas partes Tem Pack convertido Pack normal Se você não tem problema Com isso Vai usar o 5N Abre o normal Vai dar a mesma Se você tem problema E precisa do AM2 Data Não abre o 5N No PC Você pode usar Tranquilamente A pasta do convertido E vai ser as mesmas Pastas É uma cópia Um do outro Só que em um Tá tudo AM2 Data No outro tá os AM2 Tem um outro AM2 Data Que eu editei Mas a maioria 98, 99% Tudo AM2 É só você abrir lá Tranquilo Então Vou abrir aqui Já reconheceu Selecionar E ele já enviou Lá para o nosso Querido Tank G Beleza? Então As capturas Os profiles Agora podem ser Transferidos Através do Macbook Valeu Esse aí foi o Alan Meu parceiro Alan Gomes Do canal Salve Guitarristas Que me deu um suporte Importante Para que a gente pudesse Fazer esse pack De capturas Que tá vendendo bastante O link do canal Dele tá aqui no card Se você puder Me dar essa moral Se inscreva no canal Do cara lá Moleque maneiro Moleque brabo Merece o nosso suporte Eu conto com você Que tá vendo isso Que tá inscrito aqui Que gosta do que eu faço Pra se inscrever no canal Do Alan também Por que não? Moleque brabo E essa foi apenas a primeira De várias parcerias Que vamos fazer aí em breve Se inscrevam lá No canal do Alan Conforme tá no card aqui Eu queria falar pra vocês Mais uma parada aí Sobre essas questões As promoções Que tá tendo no AliExpress Que tá uma coisa maravilhosa Realmente Recentemente vocês viram Um vídeo onde eu falei Que comprei A Vale com GP200 LT O preço super em conta R$1.300 eu paguei E ela tá ainda pelo mesmo preço É importante mencionar Vai ter link aqui na descrição Os primeiros links Você pode conferir Pra essa Vale com GP200 LT E pra outras pedaleiras A Ampero 2 Stomp Voltou a estar Por R$2.500 e pouco Com cupom de R$400 Funcionando Na última vez que eu testei Hoje cedo Tava dando R$2.100 e pouco Na Ampero 2 Stomp Então super em conta Voltou a ter Vale com GP200 Grande aí também Com cupom funcionando Não tá chegando No R$1.500 Que ela já chegou Mas ela tá chegando Em R$1.700 e pouco O que também não tá ruim É uma boa pedaleira Por um bom preço A Amatribox 2 Hoje eu vi gente Quando você acessa O AliExpress Principalmente pelo celular Você acessa e pega Umas moedinhas E tem cupom também funcionando Galera Ela está saindo Quando eu cliquei Por R$870 A Amatribox 2 Na casa ali Entre Se você não tiver as moedas Por falta de uns R$900 Até aí Como eu tinha umas moedas lá R$870 Meu dedo coçou Pra clicar e comprar naquilo Vocês não estão entendendo Entre outras pedaleiras Com desconto Que vai ter aqui na descrição Muita promoção boa Nesse Choice Day Do AliExpress Que vai até o dia 7 Aí agora E vai voltar Mais perto do final do mês Que aí é bom Se você não tá conseguindo Comprar as coisas agora De repente segura a onda E compra mais na frente Mas já bota no carrinho O que já é legal Sobre o Tank G Que eu comprei por R$162 Até agora o vendedor Não mandou E eu acho que ele não vai mandar Mas eu vou continuar Atualizando a rapaziada Outra coisa Sobre essa questão De AliExpress De links e etc Eu fiz um grupo de links Só que é um grupo assim Como eu não vou ter tempo De ficar o tempo todo Falando no grupo E fazendo muita coisa E pro assunto Não desvirtuar E virar um grupo De outra coisa É um grupo Só pra eu ficar enviando Link pra rapaziada E também tentar desonerar A descrição desses vídeos E você vê a descrição Dos meus vídeos Tem gente até que brinca Comigo aí Nos grupos que eu sei E minha descrição é uma bagunça Tentei até organizar Mas não adianta O máximo é 5 mil caracteres Às vezes eu tenho que apagar Coisa pra escrever Bagulho do vídeo Esse grupo Vai ser um grupo fechado Vai ter um link aqui Do convite Na descrição desse vídeo Onde só eu Vou poder falar E botar os links lá E se você Que tá vendo isso daí Quiser ficar recebendo Quando eu ver um link barato Quando eu ver uma parada Que eu tô sempre de olho nisso Mesmo monitorando Você entra no grupo Mas se você tem o intuito De ter um grupo Onde a gente possa trocar ideia Que não sei o que e tal Você aguarda que em breve Eu vou lançar o clube de membros Aqui do canal E numa das tiers lá De pagamento Vai ter um grupo Dos vips aí Pra gente trocar ideia E eu tenho o planejamento De em breve Quando eu lançar Esse clube de membros Botar uma tiers lá Pra quem quiser contribuir Com o canal Aí fica só pela contribuição Vai ter uma tiers lá Um tópico Um patamar Um nível Pra quem quiser estar no grupo E aí o cara que estiver no grupo Contribui E também tá no grupo E vai ter talvez Uma terceira Não sei se vai ter quarta Mas uma terceira Onde essa pessoa O valor é um pouquinho mais alto Mas ela Estará contribuindo Estará no grupo E poderá estar apto A participar de lives Que eu pretendo Em breve começar a fazer Live com membros do canal Uma live que depois Pode virar aí Outros tipos de conteúdo Porque não Caso todo mundo permita Essas lives aí Então Tem muito plano pro futuro aí Eu tô realmente muito animado De novidade dessas questões Do nosso contato Tem aí o grupo de links Que eu vou lançar Tô botando aqui na descrição O link Pra você poder acessar Junto com o link Dos packs que eu promovo E o link Dos produtos também Que eu promovo Que tão vendendo bem E que quando você compra Você está ajudando Quando você compra os packs Que eu promovo Que eu fiz Você tá me ajudando bastante Quando você compra os links Que eu promovo Você tá me ajudando bastante E vocês tão vendo Aí Os investimentos São no próprio canal Adquirindo pedaleiras novas Etc Negociando Melhorando aí A estrutura Vou botar outro microfone aí Talvez essa semana Outro webcam De repente na semana que vem Poder ter dois ângulos De câmera aqui Pra poder facilitar Então Você querendo Entre no grupo de links Que quando você compra Com meus links Você me ajuda O vídeo foi esse aí Eu espero que você tenha gostado Dessa informação nova Do Mac Agora podendo carregar As capturas Por meio do MFX Se chegou até aqui Não tá inscrito Se inscreva no canal Aciona o sininho Da notificação Deixa o like Ou deslike Pra avaliar Não deixe de comentar Que eu não tinha pedido No começo Tô tentando não ficar falando Muito jabá No começo dos vídeos Tentando desmembrar Isso pelo meio Então comente O teu comentário É muito importante mesmo Ajuda muito no engajamento Nem que seja pra me dizer De que cidade Que estado você é Não deixe de olhar Os links da descrição Pra você poder entrar No meu grupo de links Adquirir os packs Que eu tenho Que eu vendo Que é muito importante Quando você adquire Você tem um tanque gê Dê uma olhada Não deixe de olhar também Os links da descrição De produtos Que eu tô monitorando Que eu tô promovendo Que estão com preços excelentes Que podem ser do seu interesse E é isso aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço pra todo mundo Fique todo mundo na paz E... Fui Fique todo mundo na paz